Olá pessoal, aqui a experimentar o pack do Imagine Dragons, não sei como é que é isto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou ter que passar esta, está fácil. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu sou a máquina 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 Eu estava mandando a ler por comentário, não sei se era solinho da barba. Por acaso não vi, não li. Não estou a experimentar. A experimentar esse, deixa eu ver. Ah, tenho 4 comentários, eu não li nenhum. Deve ser alguma cena. Muito diferente, mas talvez, é diferente. André, onde está? Eu ainda posso comprar o modo de ouvir. Eu acredito que era diferente de mim. Eu gostei da... Foi nessa que fiz do Ovelets, ou isso? A Bad Buyer a fiz. Gostei. Esse é o microfone do... É, do Oviar, já. Ouvos de frente talvez. É. Vamos experimentar a Radioactive, a ver. Experimentar natural também. Eu já experimentei a jogar assim agora. Eles trocam muito os braços aqui neste... Neste... Neste black. Eu acho que é bom. Não é tanto trocado... A ver se tu acha que é trocado os braços. E não é tanto trocado os braços. É mais trocado o Pulsos. Como é que te digo? Tens de fazer aquele gesto. Em vez de estar a trocar o braço. E não sei o que você disse. Eu ainda uso alguns dos trofandos raros. É isso, é isso, é? Se Flame de counter um te raro. Em vez de bater o barco... 돌 you oh e Yanison Rankin. Oh meu Deus, amava! O que é isso? A evolução, I suppose We're painted red To spit right in I'm breaking in A seguir faz aí um comentário para ver se eu consigo ler Pode ser alguma definição que eu tenha Eu estou agora não julgo I was dreaming Of bigger things Wanna leave my old life behind Not a yes sir Not a follower The box, the mold have a seed For ya, pick a number I was lightning before the thunder Thunder, thunder Thunder, thunder Thunder, thunder Thunder, thunder Thunder, thunder Thunder, thunder Thunder Lightning is the thunder Thunder, feel the thunder Light is the thunder Thunder, thunder Thunder, thunder Thunder, thunder Ah, vocês vieram as galera Que juntaram as imaginais Sim Ah, pessoas começarem a se juntar Com um dos pandas É assim, vale a pena Sim Mais curioso do imaginais Que nos próprios mod É, musquem mais vocele Ah, é, 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 é É, é, é É, é É, é, é É, é, é É, 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 é Wascura Deve éression in mar Ernst S., mas Türkiye League de Predici alsa Contra X, é, é, em Hum, dois Ex acerca É, 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 é Es dort Oh, é Bolsio Tengo finance Tranqu� advisor Ch investigating Ch pseudολ Trova 蠻 н Hors Nos Hors mailing Ess Des Pến Modern 音 ря E aí O que é? Eu tenho bastante que ver Foi por mais rosto E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu posso morar algo muito super sempre Super sempre um assunto que me passou a ver mais hoje Eu não me calço a PC, posso aumentar mais o meu dia, por favor Não, não me calmo, não me calmo Tchau. 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 por favor b e o o não é o nome dele, não é o nome dele a equipe de Apartheid, a equipe de Apartheid a equipe de Apartheid é um futebol A ver... Pois é... Assim é fecha... Mas também eles fazem bem virar desses caróis Tem aqui alguém a ver a live... não sei quem é... Então vamos para o ver... Não pode eu ler ou não tem alguma coisa? Não pode eu ler como eu não... Não pode eu ler... Im presente... A saúde émosa, essa é a minha vida! Fica com barriga! O que é isso? Eu não sei o que é isso. Não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não o que é isso? 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 E aí 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 O que eu Mundo de aula Eu não mostro Amém O score Antigo Tá lá Só que não Apareceu E a pontuação do... E a pontuação do... Está para menos... Está para mais... E a pontuação do... E tinha nome... Tipo... E agora a pontuação do... E agora a pontuação do... E a pontuação do... É para... E a pontuação do... É... Essa é o que eu estou... É só na pontuação do net... É... É só na pontuação do net... Água... É... É... E a rosa... Eu vou fazer duas dessas. Duas diferentes. Isso aí é que eu falo assim que queima com a lariga. Vais querer. Não. Não, não está a zero. Mas estás com o telefone na mão? Por acaso é só o Stefano via um minuto ou a Dex a dois minutos. Mas se puderes faz um comentário só para ver se consigo ler. Ah ok. Espera sempre pelo jogo em paz. Senão ainda me dá um tiro. É. 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 Era uma definição que eu tinha. É, velho. Ah, eles brincaram em frente àquilo já. Eu acho muitos cubos e perdem piada à música. Eu sou um expert. Eu sou um expert. Bem, vindo lá para você. Ah, pois é o primeiro objeto. Eu gosto do início desta. É isso aí, não é? É isso aí, está aí. É isso 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 aí. Eu acho que é isso aí. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL